Pode lançar agora a XRE, mas de repente fazer pré-venda e começar a entregar só lá pra fevereiro ou março. É, mas pode fazer da mesma forma que a Yamaha fez, né? Com o R15, também faz muito sentido. Por que será que a Honda não falou da Saara? Acho que não vai vir. Cara, então, tem muita coisa que... Pode ser que ela não falou nada da Saara. Na verdade, ela não falou nada da Saara. Eu vou explicar de novo, tá? Vira e mexe, a galera pede pra mim, mano, explica pra gente. É, da onde surgiu, a Saara vai vir ou não. Então, gente, a Honda em si nunca falou nada a respeito dessa moto. Nunca, nunca. Essa informação foi uma informação em primeiríssima mão do Bill. Do Bill Motok, um grande abraço pro Bill. Então, essa informação foi uma informação em primeiríssima mão através do canal dele. porque ele estava lá na fazenda, né? Onde que a Honda faz todos os seus testes, enfim. Ela tem as suas operações lá. Então, surgiu lá. O Bill ouviu de um figurão da Honda que ele falou, guarde o nome Saara. Mas, até então, ninguém sabia nada. Daí, o Bill veio no YouTube e falou, ó, me falaram isso, pá, não sei o quê. E começou aquela especulação na plataforma, né? Então, assim, é por isso que a Honda oficialmente nunca falou dessa moto. Nunca falou e nunca vai falar. Eu tenho que falar pra vocês o que aconteceu com a CB300. Ninguém sabia sequer que a CB300 estava sendo elaborada. Ninguém sabia. Tanto que todo mundo pensava que a Honda ia atualizar a Twister. A Twister 250. Ela só dar uma repaginada nela ali e ia manter. Não, a Honda foi lá, trouxe um novo motor, um novo projeto, um novo design. Um novo tudo. Então, a Honda, até os 48 do segundo tempo, ninguém sabia de nada. Não tinha especulação, não tinha registro, não tinha nada, cara. Aí, o que aconteceu? Lançou na Índia. Só que na Índia lançou cheio das parafenárias, suspensão invertida, controle de tração, conectidade com painel. A galera ficou doida e naquela expectativa gigantesca que chegasse aqui no Brasil. E aqui no Brasil, quando foi pra lançar, registraram ela aqui no nosso mercado brasileiro. CB300F registraram. Só que lançaram a CB300F Twister aqui no Brasilzão. Então, a galera já ficou doida. Só que o que eu quero dizer pra vocês é que a Honda, oficialmente, ela nunca vai falar. Nunca. Então, por isso que, oficialmente, você não vê nada. Por isso que, de forma oficial, ela nega. Por quê? Você acha mesmo que a Honda vai entregar assim do nada. Ninguém sabia que a bajagem estava sondando o mercado brasileiro. A Honda já sabia, gente. Por isso que ela elaborou a CB300 na surdina. Porque ela sabia que se ela deixasse a Twister do jeito que estava, o estrago da Dominar 400 ia ser muito maior. Então, o que ela fez? Ela foi, trabalhou de uma forma baixa e lançou a CB300. A Saara tende a ser da mesma forma. Vai ser da mesma forma. Eles estão trabalhando ali. Eles vão negar o máximo que eles conseguirem. E vão lançar do nada. Que nem fizeram com a CB300. Pode ser que chegue lá na Índia primeiro? Pode ser. Pode ser que chegue no Brasil primeiro? Pode ser. Entendeu? Mas a expectativa é muito grande sobre data. Que cravaram data. O Bill com o oráculo cravou data. Não. Da metade de novembro até final de dezembro vai vir a Saara. E eu estou com os caras. Entendeu? Eu estou com eles. Eu, cara, como o Bill tem uma fonte muito boa. E eu estou com eles. Eu falo assim, mano. Vai vir essa moto. Vai vir. Porque não é à toa que uma semana depois o Arthur Caldeira achou o registro da XR300 Saara no INPE. Vocês acham mesmo, gente, que isso é à toa? É óbvio que não. Entendeu? Então, cara, vamos esperar para ver. E esse é o motivo da Honda não falar de forma oficial dessa moto. Porque tudo que está circulando na internet até hoje é pura especulação. Mas é uma especulação baseada em uma informação muito forte e consistente que é o Bill. O Timontane fez vídeo anteriormente. Isso que o Timontane nem contato tem com a Honda. E o Timontane, lá atrás, ele está falando. Gente, vai vir uma nova moto da XRE. XRE vai mudar. O Timontane já vinha falando isso. Entendeu? Então, tipo assim, cara, e o Timontane, ele tinha uma expectativa de lançamento. Entendeu? O Timontane não cravou data nenhuma. Ele falou, ó, eu tenho uma expectativa que chegue no final de novembro a dezembro. Entendeu? Então, vamos esperar para ver. E esse é o motivo por que a Honda não fala oficialmente dessa moto. Porque vai ser... Vai ser uma carta na manga, literalmente. Não que a Honda precise, mas vocês entenderam. É, tipo, R15, do nada. Pum, solta a moto, acabou. Enquanto alguém pagar, vai ter valores inflados. Mas a Saara pode sair porque a Honda disse que ia lançar 10 motos. Então, tem mais essa. Tem 10 motos até 2025. Isso incluindo até atualizações de modelos que já tem aqui no Brasil. Pode pôr a Titan no meio disso, viu? A Titan pode ser, cara, que ganha umas atualizações. Eu sei que a unção é remota, cara. Eu sei. Mas a Titan pode estar no meio desse balaio das 10 motos até 2025. Entendeu? Hornet, tá pra vir aí. Transalp. Vamos esperar, cara. Mas a Saara, eu... Ó, eu tenho pra mim que vai lançar. Eu tenho pra mim que vai lançar. Porque as fontes são muito boas. Beleza? Mas esse é o motivo da Honda não falar nada de forma oficial da moto. Em qualquer jornal. Beleza?